O vídeo de hoje é pra você, crespa, cacheada, ondulada, que faz aquela finalização elaborada com amor e carinho. Seu cabelo seca, fica maravilhoso, mas logo essa alegria passa, essa emoção passa, porque você sabe que vai usar capacete no dia seguinte. E o seu cabelo fica como? Com frizz, ressecado, opaco, sem brilho. E você perde todo aquele resultado, todo aquele tratamento, aquelas horas que você ficou tratando do seu cabelo. Mas hoje eu trouxe pra vocês, como sempre, a solução pra deixar os seus cabelos maravilhosos, mesmo usando capacete como eu, todos os dias. E aí Hello! Hello! Eu sou Neymar Alima, é um prazer ter você aqui. E no vídeo de hoje eu estou super animada, porque, gente, meus problemas acabaram. E eu sei que o de vocês, a partir de agora, vai acabar também. Se você é assim como eu, vai trabalhar, tem toda a sua rotina, em cima de uma moto, pra ajudar no seu dia a dia. O capacete danifica os nossos cabelos, traz frizz, ressecamento, deixa o cabelo opaco, sem brilho. E com isso a gente perde todo aquele tratamento, toda aquela finalização que a gente fez, antes de usar o nosso querido capacete. Andar sem ele, a gente não pode. Então a gente tem que adaptar uma forma pra gente poder usar, pra deixar nossos cabelos assim, ó. Maravilhosos, bem hidratados, brilhosos, definidos, macios. E como vocês viram aí no vídeo, o spoiler, eu dando aquele passeio, tirando o capacete, toda plena, com o cabelo maravilhoso. Você vai conseguir agora, a partir desse vídeo. E eu trouxe pra vocês uma novidade maravilhosa, que a Bruna, vou deixar o contato dela aqui embaixo, fez pra mim e pode fazer também pra você. Que é esse produto aqui. Você olhando isso daqui, você não vai dar nada por esse produto. Mas após eu mostrar pra vocês o que ele faz nos nossos cabelos, depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai correr lá no seu celular. Vai chamar a Bruna e vai adquirir o seu também. E com esse acessório que eu mostrei pra vocês, que é de cetim, se você não percebeu, que não dá atrito aos nossos cabelos. A gente vai acoplar onde? Dentro do capacete. Nota 10. Gente, eu tô empolgada. Esse vídeo vai sair tão animado. Gente, que eu gostei demais desse produto. E essa toquinha aqui, ela já vem com essas pregas. Não sei se é assim que chama. Ó. Que você vai fixar dentro do capacete. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Vou levantar aqui. Ó, o capacete tá aqui. Eu vou vir com essa parte aberta pra frente. Tá difícil, gente? Porque eu tô com uma mão só, mas vocês vão entender. Ó, vem aqui. Encaixo. Venho com a outra ponta. Encaixo do lado de cá. Essa parte de trás, aqui no fundo. E essa parte da frente, aqui no início do capacete. Tá vendo? Ó. Deixa eu dar um foco aqui. Ó. Tá lá dentro. Tá vendo? Aí você vai ajustando. Conforme o seu capacete. Depois que você ajustou, é só você colocar o capacete normalmente. Vou colocar o meu aqui. E vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui, ó. Vou fazer a demonstracionis pra vocês, ó. Tá vendo? Só essa parte aqui que vai ficar de fora. Ó. Não dá pra ver. Só aqui que ficou. Mas você pode ajustar pra dentro, ó. Mas isso não incomoda. E é só, ó. Dá os seus rolê por aí. Eu fiz o teste. E realmente não danifica o cabelo. Ajuda bastante a proteger. Depois que você retirar, ó. Tranquila. Cabelo, ó. É só dar aquela sacudida. E sem problema de cair toca por aí. E ela tá aqui, ó. É só intacta. Não saiu, ó. Certinha. Pra salvar os nossos cabelos no dia a dia. E aí? Me fala se não é maravilhosa essa ideia da Bruna. Eu amei. Estou usando bastante. Aprovo. E recomendo pra vocês. Lembrando que pode ser usada em todos os tipos de capacete. Esse daqui como o meu. Ou se você tem aberto assim também. Você pode usar. Tá certo? Então não tem desculpa pra você fazer a sua comprinha. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o contato da Bruna. Pra você adquirir a sua também. Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou da dica de hoje. E não se esqueça de clicar no gostei. E compartilhar com aquela amiga. Com seu amigo que tem cabelo crespo cacheado. Ondulado. E que tem problemas de usar o capacete. Que fica reclamando que sempre está com o cabelo ressecado. Com frizz. Por usar o capacete todos os dias. Vou ficando por aqui. Deixando o beijo de sempre. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Ah!